Vou convidar a Manice para entregar o certificado do Hamilton Pinheiro de Paula, Júnior. Chega pra cá, Hamilton. Entregue o certificado para o curso de RH. O Hamilton é muito alto, né, gente? Ele sempre é muito brincalhão na sala, por isso que eu tô brincando com ele. Dando continuidade aqui, vamos chamar agora a diretora Aparecida de Abreu pra entregar o certificado de Ana Lúcia Batista. Aplausos Vamos convidar o vereador Nascendo para entregar o certificado de Bianca Silva. Aplausos 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 Aplausos